Se tem alguém que a mídia americana mainstream ama, ama de paixão, é o Barack Hussein Obama. Mas ama. É um caso de amor ímpar. E o Obama sempre foi um popstar. Ele está no lugar certo agora, fazendo podcast com o Bruce Springsteen, the boss. Ele estava no lugar errado quando estava tentando governar um país como os Estados Unidos e só fazendo besteira. Mas Bolsonaro tem coragem, mas eu não sei. Algumas coisas estão sinalizando aí uma mudança de talvez de postura. Ele tem que governar também. Ele precisa do Congresso. Não tem alternativa. Mas vamos voltar para o Obama. O Obama é amado pela mídia. E ele deu a senha. Ele deu a senha. Obama falou. Quando Obama fala, a gente para e escuta. É a voz da da razão. Da ciência. É quase um Barroso. Quase. Se melhorar um pouco, ele vira um Barroso. Então eu vou chamar só de Barro. Antes. Porque ele tem que melhorar um pouco para virar um Barroso. o Obama fala, né? Aquela fala empolada. You all know that I am going to do whatever it takes. Because yes, we can. E ele deu a senha. Olha o que ele postou essa semana. Olha. Contando, ninguém acredita. De novo. Tem que mostrar. Nós temos que focar. Estamos focando. Enquanto nós focamos na Covid, também é importante reconhecer que tem uma outra pandemia acontecendo. Agora mesmo. Agora mesmo. Uma que está há décadas em formação e única nos Estados Unidos. Nós temos que tratar a violência de armas de fogo com a mesma urgência e resolução. Uau. Uau. Sabe essa coisa de Covid-19? 500 mil mortes. Hospitais lotados. Porra. Há um tempo, gente. Não existe só isso no mundo. Temos uma pandemia de armas. Até porque deve ter acabado de acontecer uns três Columbines e eu não fiquei nem sabendo, né? Obama, cara de pau, dando a senha para os seus bajuladores da imprensa focarem na pauta certa. A pandemia via das armas. Deixa um pouco de lado o Covid. Que coisa curiosa, né? E quando Obama dá a senha, os outros vêm atrás. É gado que chama, né? Fortalecer a mensagem. Foi o caso do Bloomberg, aquele que se disfarçava de republicano antes. Bloomberg deu um retweet na mensagem do Obama dizendo o presidente Obama está exatamente correto. Enquanto nós lutamos para colocar um fim na Covid, na pandemia da Covid, nós temos que manter a urgência da luta contra a epidemia da violência de armas. e eles já começaram a chamar de epidemia, de pandemia, a senha está dada e agora quando falarem em pandemia ou epidemia, a gente pensa em armas.